Fala galerinha de YouTube, eu sou Matheus e hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo de Roblox e dessa vez eu novamente sim vou estar comprando Game Pass no Game Pass não, uma Game Pass, essa daqui da Striker no Grand PC, no nosso tão querido Grand PC. Então gente, como eu tenho a Mera, ele vai ficar com 100 velocidade, eu acho que eles estão fazendo uma competição entre a Mera e a Light, por causa que a Light voa a 100 velocidade e ela também dá muito dano e a Mera também dá muito dano. Atualmente eu acho que as frutas melhores do jogo para vocês pegarem são a melhor do jogo, é a Mera, a segunda é a Goro ou a Light, tanto faz aí, está tudo no mesmo patamar, a Goro e a Light estão tudo no mesmo patamar. Então eu já vou clicar aqui para comprar, ó, 3 mil Robux, 3 mil Robux, eu vou gastar para vocês verem aí eu fazendo o showcase do Striker, ó, comprar agora e transação concluída, foi. Eu vou botar aqui para transmitir o Roblox, transmitir não, né, mostrar o Roblox, aqui ó, o Roblox, que isso não, não está expandindo o outro por quê? Ah, eu esqueci de falar, o Rodrigo, ele pegou a bomba, a bomba spawnou aqui, aí eu não estava no server, aí ele achou e pegou. Para, 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 para. Mais uns dois. Para, Rui. Eu me lembrei, eu tô ficando p大家好, me prendido! Mais uns dois. Eu morri mesmo,такος, não comeu, eu não me afula. Deixa eu ver se o strike já tá no meu... É, vou ter que reentrar. Pera aí, gente. Eu vou te matar, André. Eu vou reentrar. Eu vou ter que reentrar, gente. Rapidinho. Ó, eu vou cortar essa parte por causa que o server que a gente usa pra farmar. É o server do Pedro. Ele também não deixa passar mesmo, se eu quiser. Se ele não deixa. Então, eu vou cortar aqui. E eu vou botar o código. Gente, voltei aqui. E eu não se escapei, então vamos aproveitar logo pra testar o striker. Eu indo pra... Lá pra Sphinx, onde eles estão. Mano, eu vou descer devagar. Eu não vi ele ainda. Meu Deus, eu acho que é ele ali. Ó, ó. Striker! Oh my God. Pera aí. Pera aí. Adeus, a gente carona... Quero carona. Que carona. Aham. Pode ficar querendo. Adeus, cadê minha carona? Mano! Que lindo! Que lindo! Motorista, motorista... Manda pari, manda pari. Ele é muito bom pra virar, mana. Mano, corre! Corre, André, corre, André, corre, André. Ai! Eu usei sem querer. Eu fui apertadável. Manda pari, manda pari. Manda pari. Eu acho que se você não tiver a mera, não fica desse jeito. Tipo, só fica... Marceus! Você pode pegar seu bate de novo? Não, não. Obrigada. Acho muito chato ter bala. Mano, ele é muito bom pra virar. Olha isso. Ele vira muito rápido. Deve ser bom. Olha aí! Tô curiosa. Quer ver? Tô transmitindo a tela? Não, não tô. Ó. Olha aí minha transmissão. Tô transmitindo. Olha isso. Ele voa na velocidade da light. Não, ele voa não. Ele anda na velocidade da light. Tira aí, parece que tá correndo. Olha que lindo. Olha a velocidade pra virar. Nossa senhora! Eu tô comendo um bate! Vocês viram? O ruim é que cabe só uma pessoa... Só duas pessoas nele. Não. Uma, duas, três, quatro. É, cabe mais ou menos umas quatro pessoas. Nossa bandeira, ele não dá pra ser assim. Dá sim. Depois eu vou mostrar que dá. É, se bem que pra light eu não vou usar ele não. Só pra me locomover se spawnar alguma fruta assim, eu vou usar ele. Mas, tipo... O bom dele é... Se spawnar alguma fruta, ele é melhor do que a light. Pra procurar? Pra... Não, não pra procurar, né? Pra ir pro lugar, por causa que... Ele consegue virar. Ele tem mobilidade. A light não tem mobilidade. Não tem como você virar com a light. Tem, só que é muito difícil. Não, não dá não. Você tem que bater pra vocês virar. Light é uma fruta. Light é uma fruta tipo de... É o flame pilar, por causa que é muito difícil de você acertar ele o combo inteiro. Por causa que a pessoa tem que estar dentro de uma casa ou algum lugar bem fechado. Por causa que senão ele joga pra longe e aí não tem como. Ou... Ou... Sei lá, mano. Não sei se tem outro jeito, não. Ou quem joga a barra em cima dele, você usa. Por causa que eu acho que realmente é bem difícil. Olha aqui a bandeirinha. É igual do... Do... Coughing Bolt, só que agora é branca. Agora... Mano, agora só falta eu fazer a skin do Ace pra eu virar o Ace. Eu acho que nem tem a skin do Ace, mas eu vou ver depois. Olha que coisa bonita. Bateu, já era, me dá carona. Mano, olha isso. Me dá carona, mas calma. Eu não vou pegar tão fácil. Falaram que ele é difícil de virar, mano, mas ele é muito fácil. Olha isso. Nossa, você tem a mera. Se eu deixar o Rodinho sentado no seu barco, vocês conseguirem. É, eu desmulguei. Mano, de ré. De ré. Ele tem 50 de velocidade. Pô, meu barco tem 43 de frente. Meu barco tem 43 de frente. Pô, tem de ré ganha de mim. Não, é humildade. Olha de ré. Tô andando de ré, mano. Vou andar de frente que é melhor. Eu tô surfando, eu tô surfando. Vai lá, eu pego uma... Mano, eu acho que ele não tem essa velocidade toda que estão falando, não, hein? Não parece que ele é mais lento do que a velocidade que fala? Ele tá com 100 de velocidade agora. Não parece que ele tá com 100 de velocidade, não. Ele tá com uns 90, por aí. Não. Parece que ele tá mais devagar que o coffin bolt. Vem aqui, Rodrigo. Eu? É. Senta aqui. Dirige, 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 André. Dirige, André. Ah, não vai ficar com a velocidade máxima. Tá com quanto de velocidade? Um tempo é de velocidade, isso é rápido pra bexiga, né? Não. O, o, o... O que é isso, velho? Ai. O galeão é mais rápido, o galeão é mais rápido. Sem a mera, ele não fica tão rápido. Me dá aí. Matheus, cadê a onda pra gente surfar? Sem a mera, ele não é tão rápido. Não pisa na mina. Aê, Matheus. Sem teira, impossível. Bora. E aí. Por isso eu caí. Ixi, o Rodrigo ca... Ninguém se jogou na água. Mano, peraí. Ah, não tem como spawnar o coffin bolt. Peraí, eu vou tentar. Não parece que ele é mais lento do que tá falando, mano? Matheus, se você clicar pra onde equipar, quando você for clicar pra spawnar o coffin bolt, você daqui vai se tudo ir, ó. E lá por lá. E aí, peraí. E aí, peraí. Ah, meu Deus... Parece um sapato Matou o Rodrigo Rodrigo, vem aqui Ela traz o gorila Mas é impossível matar ele Porque a bomba não é boa, eu mato ele não Vem aqui, vem aqui, Rodrigo Vem, Rodrigo Vem, Rodrigo Vem, Rodrigo Vem, Rodrigo Ai, eu não consigo fazer o que eu quero Vem, Rodrigo Vem, Rodrigo Vem, vem Morreu Cadê o seu marco? Cadê o seu marco? Vem, vem, vem Senta Senta Na ponta Olha a velocidade Ai, aqui, velho Manda, eu tô rápido Mas só uma pessoa só Não É, aí na frente só Mas ali na Peraí Aqui na Quase que eu caio, velho Tem como sentar dois, ó Dois não Três é lá Não, Rodrigo É, tem como sentar aqui Um mesmo carinha ali Meu Deus Rodrigo, para Para, você não tem Você não tem Amélia Então você não vai ficar com 100 de velocidade Vai ficar lento Continuar rápido Eu vou disparar Não, não Você também morre Você também morre Você também morre Você fica na Skype Eu vou, rapaz Tá achando o que? Peraí Ué, mano Qual o sentido disso? Qual o sentido disso, mano? Onde eu piso É feito de madeira Como que o barco não pega fogo? Não, não Não, não Não, não Gente, explica isso pra gente Botei nos comentários O que que você acha? É, é barco do É barco valo de espada É, pergunta aí O que que vocês acham melhor? O Coffin Bolt Que tem mais espaço Ou o barco do Ace Que tem menos espaço Mas ele tem mais velocidade O que que vocês querem Que eu use nas lives? Eu acho que eu vou usar O Coffin Bolt Por causa que tem espaço Pra todo mundo Não Agora que aumentou tanto Não tem mais não É, melhor usar o Galeon Nas lives Ah, Rodrigo Boa sorte Vem aqui, Rodrigo Tô aqui, tô aqui 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 É um gorila Mas a bomba é uma bosta Pra matar o gorila É, pra matar o gorila Ela é ruim Pra PVP Ela é melhor Mano, ela tá com o gorila pra fora Não tem como fazer o bug Ixi Vai lá buscar ele, André Salva a vida Mano, eu ia comprar a habilidade da Skype Logo, velho Olha, mano Olha aqui o pé Mano, ele é muito bonito Parece que tá pegando fogo na... Vamos testar a velocidade dele Pra Skype Bora, mano Nem é porque eu quero comprar minha habilidade de asa logo, tá? Mano, eu não sei nadar Mano, com um toque Deixa eu ver Ó, vou dar um toquinho Vou deixar um... Dois segundos Um, dois Chegou no máximo Deixa eu... Vou deixar... Vou tentar deixar um Ó, deixa só o Rodrigo sentar ali Não veba Senta assim Por que você vai sentar na pontinha? Essa pontinha é minha, tá? Já tem dor Meu Deus Você tem que botar um mouse em cima, Rodrigo Pra você conseguir sentar Não vai, não Fica em primeira pessoa e bota o mouse em cima E fica reto, mano Meu Deus Fica reto no troço, ó Fica... Bota o mouse em cima e fica reto Aí você consegue sentar isso Peraí, dá licença Sai daí, sai daí Sai daí, Rodrigo Deixa eu tentar sentar aqui Dá pra sentar aqui atrás Sai daí, André Bora Aê, deu certo Então tem um espaço pra uma Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco pessoas Mais o... A pessoa que tá dirigindo E o bom dele é que não é igual a Light Que você não consegue pegar as coisas Você consegue, assim, pegar as coisas no seu inventário Tipo, os Eternal Pose Você consegue pegar eles E equipar E saber pra onde você tá indo Vamos pra escada É, nem é pra procurar É, a habilidade minha Olha, mano Que massa que... Que é você olhando pro Eternal Pose Deixa eu ver com a arminha Olha a espada, olha a espada Não, eu vou cair aqui, mano Tá indo rápido demais Eu vou cair Tô nem aí Nossa Olha o martelo, olha o martelo O martelo Olha o martelo na minha mão A tela de dano só acabou Nossa Novamente Olha aqui, olha Mano O mais legal é com a espada do Arlong Ó Olha a qualidade A espada que toma nela A thumb do vídeo vai ser essa daqui, gente Eu não vou Nem fazer outra coisa A thumb do vídeo vai ser essa daqui mesmo Pronto, a thumb do vídeo vai ser aquela que vocês viram E com alguns troços É editado Tira o print desse vídeo aqui, ó A gente tá indo pra escada? Tome É pertinho O meu barco aqui na frente cheio de barco É pertinho, mano, tá vendo? Depois eu vou brigar, você me matar Só demora dois dias pra eu chegar lá Mano, é muito perto isso, caívia, velho Mãe, nem demora três anos, não Três anos? Nada a ver, mano Ah, gente, aqui em cima já é skypeia Olha pra cima Se você tiver com o gráfico na máxima, você vai ver Ah, não vou olhar pra cima, não O meu jogo lá deve tomar aqui Botei Olha pra cima Olha ali as nuvens Tá vendo? Tem nenhuma nuvem Olhem pra cima, mano Você vai conseguir ver Ah, tem nuvem, mas é do robô? Não, você vai conseguir ver tipo um relevozinho, ó Tá vendo ali? Tem nuvem do robô Ah, mano Gente, parece que nós tá parado Peraí, eu falo Mano, era pra tá aqui O troço de skypeia O geyser Peraí Ali, tá ali, tá ali, tá ali Caramba, cadê? Ixi, ele não tá, ele não tá, ele não tá, ele não tá Tem que esperar Tem que esperar Bora ver, mano Peraí Eu vou pausar aqui o vídeo, gente Tem um NPC ali, mano Eu sei, eu sei Quando tiver o geyser aqui Eu volto Por causa que Eu quero testar Como que ia subir No Em skypeia com o barco do Ace Então Já volto Então Gente, o tornado aqui Já spawnou Deixa eu vir de lá, ó Vai ser melhor Olha aquela nuvem, cara Eu vou pro céu, eu não acredito Eu devo usar o tornado de água Vou É Massa Massa Olha lá, eu não ia pro céu Olha aqui no céu agora Rodrigo E aí, Rodrigo Tudo bom? Eita Poxa Vamos voltar aí daqui antes que bugue Como que conserta o bar? Ótimo, mano Como que eu vou consertar o bar? Ótimo, eu compro minhas habilidades de super anjos Ó, vai pra cá Bora dirigir o bar? Não dá não Ele vai Aterrar É, eu tô dirigindo Então Tem como sentar embaixo do bar? Véio? Uhum Dirige, vai, vai Dirige Olha o André deitado Não, não Deixa eu deitar Deixa eu deitar, André Deve ser essa aí Está aí embaixo da água O André morre ali Para, André Não pode se bater aqui não Olha, mano Olha que massa Então Gente, eu vou terminando o vídeo por aqui Com essa cena muito bonita que vocês estão vendo Deu dormindo Não Então Gente, esse foi o vídeo Obrigado por assistir até o final E falou Uhum Tchau, gente